Um coração que vive cheio de saudade Não bate calmo, vive sempre a padecer Meu coração está sofrendo de saudade Por um alguém que não consigo esquecer Este alguém eu não posso dizer o nome Que às vezes falo, choro mesmo sem querer Não desespere, ô meu pobre coração Nosso destino é padecer até morrer Eu te amava, lhe fiz tudo em minha vida Não sei o mal que eu lhe fiz pra ser assim Todas as carícias que tivesse em meus braços Por falsidade para sempre teve fim Eu acredito que o amor é traiçoeiro Trago em meu peito uma profunda cicatriz Esta mulher que foi meu sonho adorado Nos braços de outro sei que vive bem feliz Só na bebida eu consigo esquecer Esta traição que não me sai do pensamento Me desprezou para arruinar a minha vida O seu prazer é me ver no sofrimento Eu vou sofrer para esquecer o seu carinho Mas arrastando ainda vou me levantar Como tu segue o teu caminho de aventura Eu também posso procurar o meu lugar Eu também posso procurar o meu lugar Eu também posso procurar o meu lugar Eu também posso procurar o meu lugar